Hoje é quinta-feira santa, é dia de um dos mais belos ritos da Igreja Católica, o Lava Pés, onde Jesus se fez humilde e mostrou que o cristão deve servir. Também temos a instituição da Eucaristia, onde Jesus divide o pão e o vinho e conclama os discípulos a repetirem aquele memorial do seu corpo e sangue. Que possamos viver um abençoado dia. Amém.